Até parece carnaval. Mas apesar da bateria, aqui as fantasias têm um tema único e fazem parte da celebração do Ano Novo. Muitos na cidade romena de Comaneste se vestem de urso. A tradição vem da época pré-cristã e tem como objetivo usar a figura do animal para afastar os espíritos do mal. A festa não economiza nos cantos e nas danças. O urso é um animal muito forte. Qualquer criança de 5, 6 ou 10 anos sente a força extraordinária quando usa a fantasia. Escuta o som deles. É a força dos ursos. As crianças conseguem colocar 10 quilos de pele sem sentir o peso. É algo que passa pelo sangue. É impossível para alguém que já participou da tradição não sentir isso. Não pode ser que alguém que transmite algo, não pode ser que não sinta. A romênia é lar de grande parte da população europeia do urso marrom. No país, o animal, além da força, simboliza coragem. É muito importante passar a tradição de geração para geração. Dos avós para os netos. É uma festa de inverno. Por isso, mantemos as fantasias guardadas em cavernos, onde não há muita umidade. Isso ajuda a preservar a cor e danos causados por insetos. Participo da tradição desde que tinha 6 anos. É uma festa de família. Com tamanha alegria e força, não há neve ou obstáculo capaz de tirar o brilho do ano novo comendo.